O pequeno gourmet já está entrando no clima de Natal e a ideia hoje é a gente preparar uma papinha para dar um gostinho para os bebês do que é a nossa ceia, ok? Eu costumava fazer isso para o Santiago e agora eu vou dar a dica para vocês. Bom, a ideia é fazer um caldo com o peru que já foi assado junto com abóbora e a maçã. Eu vou fazer o caldo para depois a gente só amassar com os legumes, ok? É muito fácil, muito prático e vai facilitar a vida de vocês nesse final de ano. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um fiozinho de azeite na panela e vou colocar, eu já deixei cortadinho, uma cebola, uma cenoura e um talinho de salsão. Eu gosto quando eu preparo o caldo, dar uma refogadinha nos legumes. Eu adoro esse gostinho de refogado e os bebês também. Então vamos lá. Assim que os nossos legumes refogarem, eu vou colocar alguns galinhos de tomilho e um litro de água para ferver. Eu vou fazer essa receita em duas etapas, ok? Quando o nosso caldo ficar pronto, eu vou voltar para mostrar para vocês como amassar, como finalizar a nossa papinha, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora os nossos legumes já estão refogando, eu vou juntar o peru e os galinhos de tomilho. Então vamos lá. Eu vou colocar a água, um litro e vou deixar os legumes cozinhando. Como a carne já está assada, então é só esperar os legumes cozinharem e fica pronto mais rápido, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar como finalizar a nossa papinha. Bom, 15 minutinhos já se passaram, nosso caldo já cozinhou, já está pronto. E eu vou contar para vocês como é que eu costumo preparar a papinha, tá? Eu faço um pouquinho diferente, eu costumo bater o caldo com o mixer. Eu tiro os raminhos de tempero, seja de alecrim, seja de tomilho, que foi o que eu coloquei hoje, ou folhinha de louro, e aí eu bato esse caldo e depois é muito prático, porque daí esse caldo batido você pode usar para dar a consistência desejada na papinha, ou com os legumes assados, ou o que você pode fazer também, e eu fazia muito, é cozinhar os legumes neste caldo batido, e aí é só amassar. Pode depois colocar um pouquinho de macarrão cozido, ou arroz cozido, e facilita a vida de vocês no dia a dia. Bom, depois vocês me contem o que vocês acharam. Mas se a ideia é já introduzir a carne em pedacinhos para o bebê, eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Olha, eu separei um pedacinho do peito de peru, deixa eu colocar a noção. Colher ali, eu vou cortar bem pequenininho. Bom, agora com a carne já picadinha, a ideia é colocar no pratinho do bebê, escolher os legumes, então vou colocar a nossa abóbora, alguns pedacinhos de maçã, o caldinho eu vou colocando aos poucos, até a gente obter a consistência que a gente deseja. E eu vou amassar com o garfinho. Bom, a papinha está bem amassadinha, agora é só servir. Eu espero que essa papinha deixe os bebês bem satisfeitos nesse Natal, e depois vocês contem para mim como foi, ok? E o caldo, essa receita é suficiente para algumas porções para você congelar. Então, é só colocar num potinho. E depois descongelar para preparar uma papinha fresquinha, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.